Oi gente, 11 horas e 28, quando você vê esses corações caindo aqui do alto, tudo bem na hora, é porque ela já está aqui. Eu não tô com dor nas costas não, né gente? Tô focada, né? Tá tudo tranquilo aí. Ela já está no seu divã, essa é a nossa demorou, só pra dizer, o clima de romantismo vai continuar aqui no programa. Você vê que eu tô bem à vontade. Tá bem à vontade. Na volta tem mais uma consulta com a mestre em... PHD. É, PHD em Relações Amorosas. Palestrante, inclusive. É, tudo isso? Tudo isso, deixa eu virar aqui um pouquinho. Que coisa, coloca aí certinho o seu banquinho do divã. Olha, ela ganhou uma poltrona muito bonita. O Hernandes, ó, isso aqui são todas as minhas anotações que eu passo a semana estudando caso a caso que a gente recebe aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre relacionamento, manda aqui pro nosso zap uma pergunta, pode até gravar um vídeo. Eu vou estudar com bastante carinho. Prova disso, ó gente, eu faço as anotações aqui, não é mentira. Isso é verdade, isso é verdade. Eu sou prova disso. Ela fica ali já conferindo tudo, porque ela gosta de dar uma resposta exata pras pessoas. Isso é que é importante. Eu não brinco com o sentimento. Você tá pronta? Você tá pronta pra responder as perguntas? Ah, eu acho que não é. Vamos lá. Voz do Além do Akem, manda a primeira. Muito bem, Demorou. Muitas perguntas chegando pra você e a primeira vem da Luzia, de Arassatuba. Ela disse o seguinte, meu marido chega do serviço e vai direto pro bar. Me ajuda, Demorou. Vixe, Demorou. Agora tem você, hein. Gente, o que será que tem nesse bar? O cara sai do serviço e vai pro bar. Ele não passa em casa, Hernandes. Não, mas ele passou. Ele passou, mas é assim, é rápido. Não, ele não passa. Ele vai direto pro boteco. O que será que tem lá? Será que tem comida? Roupa lavada? O que será que tem lá? Ô, Lu, o negócio é o seguinte. Eu acho que você vai ter que sentar com ele e colocar o maridão contra a parede. Vai ter que perguntar assim pra ele. Ô, gato, você casou comigo ou com o boteco? Vai ter que impor limites, mas é assim, deixa eu te explicar. Impor limites não é arrumar confusão. Você vai, tipo, na classe, sabe? Vai ter que impor limites, sentar, conversar com ele e falar assim, olha, você pode de vez em quando, de vez em quando, grifar essa parte no bar, mas a sua casa é aqui. Você entendeu? Ele tem que entender que a casa dele é o lar que vocês moram. Demorou, eu sempre adoro um pitaco aí. Eu acho que nunca pode, ela pode chegar e falar assim, escolhe. Ou eu, ou o bar. Não, escolher não. Tem que ser sutilmente, tem que ser sutilmente, mas tem que impor limites nesse triângulo amoroso aí. Marido, você e boteco. Você não acha? É, tá certo, tá certo. Quanto mais falta a vida? Não pode chegar e perguntar. É eu ou o boteco? Não, confusão nunca, gente. Tudo no diálogo. Eu sou a favor da conversa. Tá bom, fechou. A segunda, Flávio, quem tem mais? Quem é que pergunta? Segunda pergunta. Eu acho que a Luzia ficou bem satisfeita com a resposta. É. Com certeza, com certeza. Agora é a Josiane de Penápolis. Olha essa, demorou? Ela namora há 12 anos e o namorado dela não quer nem ouvir falar em casamento. Ela perguntou pra você o que ela tem que fazer. Vixe, dono, ô, 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 ô. Vixe! 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 12 anos? 12. 12 anos e não sabe se quer casar ou não? Qual será a dúvida desse coitado? Não se conhecem bem, talvez, né? Josi, senta com ele e tenta entender. Ó, mais uma vez diálogo. Senta com ele e tenta entender, né, Hernandes? Às vezes tem um trauma, um medinho. Será? Ele tá com medo de juntar os boletos? Não gosta da sua família? Ou pode ser que ele não conheça ela direito, né? 12 anos e há pouco tempo, né? Eu acho, sei lá. Ô, Josi, o negócio é o seguinte. Você vai ter que sentar e conversar com ele. Senta e dialoga. É o melhor caminho. Mas faz isso hoje. Não deixa o tempo passar, não. Senão, quando você for ver, já se passaram mais 12 anos, né? Não vai casar nunca, né? Não vai casar nunca. Qual será o medo do menino? Decidi. Tô de casa. Será que é a sogra? Pode ser. Pode ser a sogra, o sogro, o cunhado. Pode ser. Pode ser a família. Meu Deus do céu. E a próxima? A próxima, acho que nós temos o vídeo aí. Ah, é? Tem vídeo? É, tem vídeo. Hoje tá chique. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Renatinha, me ajuda, me dá um conselho. Como que eu arrumo um namorado que goste mais de mim do que do celular? Me ajuda, Renatinha. Me ajuda, demorou? O namorado, pelo que eu entendi, gosta mais do celular do que dela. É. Ela tá procurando. É a Sônia. A Sônia lá de... Aqui da UANA. Ela é de Nova Lusitânia, na verdade. Ela tá procurando um namorado. É outro triângulo amoroso. Mas é o triângulo amoroso da modernidade. Namorado, namorada e celular. Ô, Sônia. Não sei. Na minha visão. Como você encontrar alguém que te faça... Que o coração fique mais acelerado. Você sinta aquelas borboletas no estômago, né? Ah, tem borboleta no estômago? É, não tem isso quando tá apaixonado. Caramba, olha só. Você vai ter que ser honesta com o menino. Vai chegar e falar assim, ó. Eu gosto de atenção. Eu gosto que converse comigo. Não com o zap zap. Eu gosto que preste atenção na minha roupa, no meu cabelo. Não nos vídeos que você recebe aí nos grupos de família. Vixe! Sabe o que tem que fazer? Hã? Desliga o Wi-Fi da casa, sei lá. Pega o celular na mão e deixa cair no chão. Fingir sem querer, né? Joga na água. É, sim. Caiu. Sei lá. Ou manda ele beijar o celular, então. Eu já fico nervosa, Hernandes. Nossa. Não, você respondeu na lata, hein? É, na lata. Mas tudo tem que ser no diálogo, tá? Tá. Você fica nervosa, você vai lá no banheiro, espera o nervoso passar e volta e conversa assim, tipo, de boa comigo. Isso, isso. Eu, de repente, é o que você falou, né? É, é, é... Pegar o celular e dar um jeito no celular do rapaz. Caiu, assim, do nada. Ai, meu pai do céu. Foi bem. Acho que as perguntas você respondeu... Será? Gente, eu espero ter ajudado vocês, meninas. Com muita franquia. A gente recebeu só perguntas de meninas, né? Os meninos podem enviar perguntas também. Sim. Eu espero ter ajudado vocês. Assim, eu penso em cada casa com muito carinho. Então, manda aqui com antecedência, viu? É, manda com antecedência, gente, porque ela costuma fazer consultas, né? E essas consultas demoram. Nas enciclopédias. Nas enciclopédias que ela tem na... Como é que tinha uma enciclopédia? Barca. Barça. Barça. Barca. É, lá na Barça, ela vai lá pra fazer todas essas... Eu tinha isso na escola, a Barça. É, é. Então, se você... Não tinha Google, né? Era Barça. Era Barça. Então, se você quiser mandar uma pergunta, pode mandar, pode mandar o seu vídeo, da maneira que você quiser, pelo nosso WhatsApp, e ela vai responder. Parabéns, você foi bem. Eu gostei da última resposta que você deu. Você ficou nervosa. Ah, eu fiquei, Hernandes, porque eu já me dou namorado assim. É, ele queria mais o celular do que você. Eu quebrei o celular dele. Sem querer, lógico. Sem querer, lógico. Sim, sim, sem querer. Caiu, tava no meu colo, eu levantei. Caiu. E ele caiu. O celular e você pisou em cima, mas sem querer. Falei, nossa, pisei sem querer. Olha, só isso acontece mesmo.